Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e o destaque da semana mais de uma fofoquinha pessoal, jogador de pele que é para o pessoal de casa me acompanhar na matéria, então é o seguinte preste atenção, Luisa Sonza é vista aos beijos com a mulher embalada, saiba quem é, quem será aí pessoal, quem será que a Luisa Sonza estava beijando na balada hein, Luisa Sonza, jogador de pele de novo é o seguinte, Luisa Sonza foi vista aos beijos com uma mulher em uma balada de São Paulo no último dia 15 o vídeo do Flávia repercutiu nas redes sociais de mostra o momento de intimidade entre a cantora, a bailarina Mariana Maciel, Mariana Maciel, que foi vista em beijando a Luisa Sonza aponta como o primeiro afar de artista após a separação de Chico Moedas a identidade da bailarina foi revelada pelo jornalista Léo Dias, quem divulgou o conteúdo Mariana integra a equipe de dançarinos, né, de Luisa a cerca de mais ou menos um ano e também trabalha como professora em estudo de dança, no Instagram Maciel acumula mais de 50 mil seguidores e milhares de visualizações em vídeos de coreografias e de apresentações com Sonza além de shows e turistas, a bailarina também integrou o balé de shows da artista em fevereiro com o Rock Hill, né, e no Teton, é isso? Teton no evento de São Paulo ainda, é, protagonizou uma batalha de lança com a cantora norte-americana Mariana, Rebê, Rexas, Mariana Maciel já trabalhou com outros artistas, é, como Denis, DJ, Tatiha, Ludmilla e mais a dançarina já viveu em um, já viveu um relacionamento com o Dama, com cada nome esquisito, o Dama Lefundis Bailarina da Enita, confira abaixo, aí, então, tá, é, confira abaixo as redes sociais de Bailarina, de Mariana, então, tá certo, né, é isso aí, ó, aqui precisa colocar na posição, então, tá aí, ó, então, a a Luisa Sonza, né, foi vista aos beijos com essa tal de Mariana, com, gente, com, eu não vou nem comentar, senão eu vou me chamar de homofóbico, viu, e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações, por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais.